Deu uma época que saiu um peãozinho que aprendeu só a serviço de roça, era capinar e não sabia lida de gado. E uma época a precisão arrochou e a profissão dele não estava arrumando outro recurso, saiu nos fazendeiros para caçar um serviço. Vem, vai, vem, vai, toda a fazenda que passava tinha muitos serviços, mas era mexer com gado, ele foi trocendo, porque ele não sabia nem entrar num curracho cheio de gado. E aquilo foi decorrendo e a precisão dele não pôde esperar, mas um dia chegou numa fazenda, ele procurou, disse o fazenda dele, não, eu tenho, mas até foi Deus que ajudou, o que você apareceu aqui, eu tenho que entregar uma boiada depois da manhã e eu tenho mais dois aí e os dois não dão conta de a reunir. Ainda, inclusive, tem um boi brabo que é o primeiro que vocês vão ter que buscar. E aí, menino, ele já pensou a vida, mas não tinha recurso, mas vai, vamos. Cedo ele pousou, já foi de tarde, ele pousou cedinho, um dos peões buscou a tropa e foram agir, tratar de porco para lá e falou, Pelo senhor, pode escolher aí, veio uns doze animais, mais uns animais fogosos, a tropa ficou tudo armado assim lá no cano do curracho, rapaz. E ele pegou o cabresto, menino, esse trem não vai prestar, mas Deus ajuda. E ele apanhou o cabresto e dirigiu. Vinha negaciando, chegava na frente do cavalo, o cavalo assim, ele dava um papilote no nariz. E aí, rapaz, quando o cavalo virava esteico, ele disse, esse não me serve. E anoto foi até que ele conseguiu a passar nessa tropa toda que ele chegava, poeira e guia. Quando ele chegou nesse cavalinho, velho, ele, o cavalinho, só amou a orelhinha assim, ele deu o papilote, o cavalinho só regalou o zóio, ele passou, ele quis fartar, mas não, esse me serve. E encabrestou aí e puxou lá para a casinha de arriar. Quando os outros dois peão veio de lá, está tratando de poeira, dizia, menino, o caboclo é treinado, ele escolheu o cavalo melhor de lida. Ele já pensou, isso tem, não vai prestar, mas se arriaram e aí saíram. Entraram numa invernada, é aqui e ali, numa ristinga lá numa cabeceira, de longe o boi já deu para o ferro, ele estava deitado lá. Quando o boi levantou, um dos peões falou, olha lá o boi bravo. Quando ele falou, olha lá o cavalinho, velho, ele vinha atrás e amou no rumo do boi, a orelhinha dele entesorou lá. Quando ele expruziou lá, o boi já guspiu e os dois anelou na batida e o cavalinho russo já entrou de atar. E ele já largou a rédea também, o cabelo, e grudou só no arreio mesmo para não cair e o cavalo não largou ele. Mas ali o santo que tinha no mundo estava tudo reunido, ali ele gritando. E ele com aquele abaranzé dele pelejaço, o registro dele bambiou e acho que a barriguinha dele não estava bem normalizada. De medo ele foi evaporando a massa nessa riata, menino, que ficou uma brejeira que Deus me liga. E o cavalinho murchou em riba mesmo para pegar mesmo. E lá no canto do pasto o arame que estava num valo e o boi foi nesse canto para pular o valo. Quando chegou no valo o cavalinho já vinha com o queixo na anca dele. Quando o boi viu que não dava que virar, o cavalinho deu uma pancada na costela do boi e derrubou ele dentro do valo. Mas ele caiu e ficou lá no fundo do valo bufando, mas caiu em pé, não foi deitado não. Ele maiou em pé e o cavalinho esbarrou. Quando os outros piões ficam perdidos para trás, que foram reunidos, cadê o boi, se está aqui dentro do valo vigia, se vocês prestam ao menos para amarrar ele. Aí um tirou o laço lá da garupa e veio, quando foi passando perto dele, falou, nossa senhora, mas o que você aprontou, espia sua riata. Ele falou, não, mas é por isso que vocês não pegam um boi desse, que vocês param para cagar e eu não tenho disso, não. Eu disse, pois, pois de onde corre, está aí, mas... Aí ele ratou um bagaço, mas ele cagou de medo. Mas foi uma ocasião, fui ajudar um velho a carregar uma madeira. Quando eu cheguei lá, cedo que ele saiu, ele tinha um cesto de pôr o dedo assim no vejo e ficar olhando na gente. E esse vejo era mal que você precisava de ver, valente mesmo e arriado. Aí ele falou, agora o Gerardinho, mas o Afonso vai carregar uma leia. Era para nós tirar três carradas para fora e de trás nós levar uma lá para a porta. Quando nós já tínhamos tirado um, ele chega lá montado numa mula velha. E a pior, falou, agora eu vou ajudar o Gerardinho a encher o carro, porque o Afonso é bem fraco. E nós a gente vai enchendo, enchendo e de um pau pesado e comprido. Aí eu custei a dar conta de levar o pé dele assim no ombro e pôr ele em riba da roda do carro. Aí ele também engarrou, nós foi pelejando e pusemos ele. E ele nós mandou, ele acompanhou o carro. Quando chegou lá no lugar de despejar, ele vinha atrás do carro, ele apiou. Eu vou ajudar a despejar essa carrada. E entrou lá no cabeçalho do carro e o carro atrás. Aí nós nem vamos jogando, nem vamos jogando. Quando chegou nesse pau pesado, nós levou ele no braço assim até dar para passar para o riba dos foeiros. Quando nós levou, ele falou, vá. Quando ele falou, vá, eu mandei da minha banda. E ele esqueceu, rapaz. O pau bateu a ponta no chão, ele tacou o pé no subarco dele e virou ele de costa na anca de um boi de coiso, menino. E um boi espirituoso demais. Só esse boi deu um bufo com esse velho e tacou ele para a riba e mandou ele. Passou para a riba de um pau terrinho que estava assim na beira do caminho. Ele maio de ponta lá e espraiou. E eu mandei aquele maravado, ele me olha e vai me matar agora. E eu vou ver se eu dou conta dele morrer e andei lá para o mar. Eu deitei de bruxo dentro do carro e pelejei para morrer. Eu parava o foio, agora eu não tomo foio mesmo, eu quero ver por que eu não morro. Mas quando ia apertando demais, eu ia soltando de pouquinho, de pouquinho e observando ele. Menino, quando ele sentou e ficou meio zonzo, tinha um emburuçuzinho novo assim perto, ele levantou meio cambeta assim e caminhou nesse emburuçuzinho, tirou uma foia grande e fez um copinho da foia, rapaz. E arrancou a ferramenta de urina e tabocou aquele copinho de urina e mandou. E eu deitado, mano, ele vai acabar de beber a urina e o tiro vem. Quando ele limpou os bigodes, ele ainda fez... O Gerardinho não tem culpa não, foi o bebê que eu falei, vá. Aí eu que eu fui tomar foigo ligeiro, eu falei, ó, se eu tiver dado conta de morrer, eu tinha perdido o trabalho de morrer.